No mesmo local, os moradores puderam aproveitar diversos serviços, como assistência jurídica e a ferição da pressão arterial. Para a criançada, não faltou diversão. Gostei de pula-pula, achei legal também do jeito que o dentista fez a escova de dente, arrumou a gente para nós e a pintura do rosto. O evento Comunidade em Ação faz parte de um objetivo maior dos estudantes, o de promover a integração e a mobilização dos moradores. A intenção é ajudá-los a identificar os problemas do bairro e buscar soluções. No estágio, a gente promoveu um grupo de mulheres, um encontro de mulheres. E elas decidiram que seria interessante fazer um evento cultural no bairro, que faltava isso. E disso, o estágio já tinha uma outra ideia, de reunir os serviços, que a gente chama de fazer a rede do bairro. Então a gente foi atrás das escolas, dos projetos sociais, unidade de saúde, tudo que a gente conseguisse. E aí, aproveitando a reunião da rede, falou, olha, tive uma ideia no grupo de mulheres de fazer um evento, vocês topam. E eles gostaram e daí eles foram trazendo as ideias e promovendo. A Luísa participa do grupo de mulheres e colabora com os estudantes listando as principais demandas da comunidade. Além disso, ela já foi beneficiada pelo atendimento dos estagiários. Eu tinha depressão, depois que elas vieram aqui, eu já curei. Não estou mais comandante de remédio. Eventos como esse também servem para reunir a família e os amigos no fim de semana, unindo o útil ao agradável. São uma tentativa de suprir a falta de opções de lazer no bairro. Está faltando brinquedos, está faltando aula de dança, mais eventos, assim, comemorativos. Bastante coisa para a gente poder apresentar. É uma oportunidade também para divulgar o que os membros da comunidade sabem fazer de melhor. Entre as apresentações, a capoeira atraiu a atenção do público. Além de aproveitar as atrações culturais, os moradores do bairro que passam aqui pelo evento recebem instruções de saúde. Por exemplo, informações sobre a prevenção do câncer de mama, assunto que marca o Outubro Rosa. Para mostrar para a comunidade que não é para chegar na unidade de saúde só no momento que você está doente. Que você pode procurar a unidade de saúde também para prevenção. E quem colabora com essas ações comunitárias também sai ganhando. Para os estudantes, é uma forma de pôr a profissão em prática e ajudar a quem precisa. A gente fazia as visitas com os agentes, mas a gente conseguiu ouvir as coisas em comum e juntar e trazer de uma outra forma para a unidade. Então eu acho que para o estágio, para a unidade, para o bairro, acho que esse é o maior legado. A gente poder conversar das mesmas coisas, todo mundo junto. A gente vai... A gente vai te dar! A gente vai...